O Potiguar encara nesta quarta-feira, às oito horas da noite, o América de Natal no estádio de Garzão, em Açú. O jogo é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E o Alvirubro chega para essa partida buscando motivações próprias, visto que o time não tem mais chances de classificação para avançar à próxima fase. O time trabalha com objetivos, como o caso de deixar a lanterna e buscar algumas vitórias nesta reta final de competição. Além da partida contra o América de Natal nesta quarta, o Potiguar tem mais três partidas. E é justamente nestes jogos que a equipe quer encerrar o Campeonato com dignidade. Já é um discurso repetido ao longo das últimas rodadas e o desempenho demonstrado nas últimas duas partidas. Melhora um pouco essa autoestima e dá uma certa esperança do time conseguir jogar bem e buscar esses pontos nas rodadas decisivas. A vantagem da equipe que tem a quarta colocação, que é o América, justamente para o Potiguar, é muito grande. O que faz praticamente irreversível a situação do Alvirubro, que não tem mais chances de classificação, restando quatro partidas. A equipe que deve ir a campo, do técnico Fernando Tonê, não deve sofrer tantas alterações em comparação à partida passada, em que o time empatou em 2x2 com o Santa Cruz de Natal. Salvo algumas surpresas. E claro, os jogadores que estão ausentes, como é o caso de Alessandro Maranhão, lateral direita, e também do atacante Matheus Matias, que já vem com a lesão de algum tempo e é desfalque certo para o Alvirubro moçoroense. É o Potiguar que busca, nessa reta final de Série D, se apegar a objetivos próprios. Como eu disse, sair da lanterna, deixar essa última colocação e buscar algumas vitórias nessa reta final. Vitória essa que não veio desde o dia 27 de abril, quando o time venceu o Atlético Cearense, lá na primeira rodada, e deu até uma certa esperança que a campanha poderia ser boa no atual Campeonato Brasileiro. O que não aconteceu. O time engatou uma sequência de sete derrotas e frustrou bastante a sua torcida, que acompanha de longe, já que a equipe está mandando os seus jogos no Edigarzão em Açú, por conta da ausência e da indisponibilidade do estádio Nogueirão. É o Potiguar que vai em busca de acalentar um pouco mais essa situação, tentar ganhar algumas partidas, mas sabe que a situação é muito difícil. Ela é irreversível, mas tenta amenizar este cenário. É o Potiguar que entra em campo nesta noite em busca de conquistar uma vitória contra o América que não vem desde 2017.